A polícia militar apreendeu uma quantidade de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Caratinga. Foram apreendidos dois pés de maconha, 139 tabletes e uma barra do mesmo entorpecente, pedras de craque, balança e dinheiro. O sargento Antônio de Barros fala dessa ocorrência. De posse de várias informações da comunidade ordeira daquele local, nós solicitamos à justiça o mandado de busca e apreensão para aquele endereço. E várias guarnições se deslocaram até a tal residência, onde foi franqueada pela moradora. E nesse local nós conseguimos lograr isso e encontrar algumas pedras de craque, substância análoga a craque e também maconha. Bem como valores um pouco altos em razão do comércio de drogas. Em buscas mais aprofundadas nas adjacências da residência, nós encontramos aí uma sacola com uma grande quantidade de substância análoga a maconha. Duas barras de maconha, várias buchas, balanço de precisão, facas, material para a dolagem das drogas. E o local é bem conhecido pela polícia e funciona um comércio bem intenso de drogas ali, de outurnamente. Nós não conseguimos prender o proprietário da droga. Nos fundos dessa residência estavam sendo cultivados dois pés de substância, pés de planta conhecido como canapsativa. Também fizemos recolhimento dessas plantas e será entregue à autoridade judiciária.